Na comissão, o debate. Do lado de fora, a negociação. Cinco partidos de oposição se uniram para atuar de forma conjunta contra a reforma da Previdência. PDT, PSB, PT, PSOL e PCdoB. Juntos, eles somam mais de 130 deputados, o que pode fazer diferença na votação no plenário. A oposição a esta proposta de reforma vai além dos partidos que se definem como partidos de oposição. Há representantes de vários partidos, de centro, por exemplo, que não votarão nessa proposta. Portanto, quem não tem número não é a oposição, quem não tem número é o governo. Os deputados de oposição agora esperam pela complementação de voto do relator. Ali, alguns pontos questionados podem vir a mudar. Ou não. Nesse caso, os partidos vão atuar em conjunto para tentar mudar o texto lá na comissão. Para o que ele não concordar, nós apresentaremos os destaques se a oposição vai ter direito. Há nove destaques e esses destaques serão consensuais entre os cinco partidos.